Vai, brinca pulando na vara Vai, essa menina é braba Se tá embaixo ela pede Vai, se tá em cima ela rasga Brinca pulando na vara Vai, essa menina é braba Se tá embaixo ela pede Vai, se tá em cima ela rasga Deu a visão pro Ferruge que já tá ficando apaixonada Se prepara Deixa a brincadeira começar Só relaxa Não mete esse papo de casar Vai, quando tiver cabocano Cabocano, 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 cabocano Menino aí, senhor, deixa tu falar Quando tiver cabocano Menino aí, senhor, deixa tu falar Quando tiver cabocano Menino aí, senhor, deixa tu falar Então vai, brinca pulando na vara Essa menina é braba Se tá embaixo ela pede Se tá em cima ela rasga Brinca pulando na vara Essa menina é braba Se tá embaixo ela pede Se tá em cima ela rasga Brinca pulando na vara Essa menina é braba Se tá embaixo ela pede Se tá em cima ela raga Brinca pulando na vara Essa menina é braba Se tá embaixo ela pede Se tá em cima ela raga Deu a visão pro ferrugem que já tá ficando apaixonada Se prepara E deixa a brincadeira começar Só relaxa Não mete esse papo de casar Quando tiver cabocada Menino aí senhor deixa tu falar Então vai Brinca pulando na vara Essa menina é braba Se tá embaixo ela pede Se tá em cima ela rasga Brinca pulando na vara Essa menina é braba Se tá embaixo ela pede Se tá em cima ela rasga Se tá em cima ela rasga Legenda Adriana Zanotto